Nós já falamos aqui no programa sobre os sistemas agroflorestais. Eles trazem benefícios para o meio ambiente e para os produtores. No vídeo a seguir, você confere que benefícios são esses e também algumas técnicas para a implantação desse tipo de sistema. Quanto mais diversidade, melhor. Sistemas agroflorestais, agroflorestas ou agro-silviculturas unem árvores e arbustos a práticas agrícolas e pecuárias numa mesma área, ao mesmo tempo. Os SAFs se inspiram na natureza e nos ecossistemas de cada região, onde há diversidade de plantas e animais. E equilíbrio, basicamente imita o que a floresta faz normalmente. Uma diferença da floresta planejada pelo agricultor é que ela é direcionada. As vantagens envolvem três esferas. Em termos ambientais, serve para a recomposição ambiental de áreas nativas ou não. Como barreira natural e quebra-vento. Na formação de mata ciliar e proteção de nascentes. Ou para a recuperação do solo, que está sempre coberto por vegetação. Plantas em densidade, interagindo, favorecem a recuperação de solos degradados. Algumas produzem matéria orgânica que aduba e recicla naturalmente os nutrientes da terra. O que reduz o uso de insumos externos e os custos de produção. Por devolver as características naturais para áreas degradadas, a prática ajuda o agricultor na regularização dos passivos ambientais na sua propriedade. Desde 2012, com a lei que regulamenta o novo Código Florestal, algumas normas foram criadas para a proteção da mata nativa em áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, por exemplo. E os SAFs ajudam nisso. A exploração de agroflorestas pode atender a essas exigências se devidamente certificada pelo órgão competente. O documento, além de reconhecer essa biodiversidade e o seu valor econômico, social e produtivo, ainda permite que o produtor ou extrativista explore a área de forma sustentável a partir de boas práticas de manejo. Na questão social, os SAFs estimulam uma produção de alimentos e produtos de forma diversificada, com garantia de segurança alimentar para as famílias produtoras. E, economicamente, a partir de culturas de períodos diferentes, permitem a geração de renda durante o ano inteiro. A diversidade resulta em frutas, grãos, hortaliças, produtos medicinais, madeira, lenha, produtos de origem animal, pastagens. Depende do perfil de cada agricultor. Em curto prazo, a receita vem de espécies anuais ou daquelas que produzem enquanto as árvores maiores ainda não se desenvolveram. Com o tempo, as espécies frutíferas e lenhosas se tornam a principal fonte de renda, com redução em mão de obra devido à menor exigência para manter esse tipo de vegetação. As espécies utilizadas podem ser nativas da região onde os SAFs estão instalados, ou vindas de fora, desde que adaptadas ao local. Um exemplo bastante conhecido que se baseia na proposta é o projeto Quintais, desenvolvido pela Embrapa desde 2004. São 35 produtos cultivados em uma mesma área. Uma forma de garantir a segurança alimentar e nutricional de públicos em situação de risco. As agroflorestas são sempre mais complexas ecológica e economicamente do que os monocultivos. Aumentam a eficiência produtiva, econômica e ambiental dos sistemas produtivos, diminuindo a pressão pelo uso da terra para a produção.